Porta J7, 24 horas, boa noite, vamos aqui para o resultado parcial de Teresina, certo, com o total de 52,20% das zonas apuradas, vamos até o seguinte, Silvio Mendes, 121.966 votos, com o total de 51,66% da votação, Silvio Mendes, Fábio Novo, 113.261, com o total de 43,74%, Doutor Pessoa, com 4.982, fazendo um total de 2,11%, Professor Tone, 3.230 votos, 1,37%, Francinal do Leão, 1.441 votos, representando 0,61%, Santiago Belisario, 450 votos, representando 0,89%, Aí vem seguido Geraldo Carvalho, 355, Lúcio Mendes, com 294, Telcírio Alencar, com 144, né, aí vem aqui para vereador, certo, Aí a gente vai ver depois vereador, porque é o seguinte, gente, olha só, tá, Teresina com 52,20%, vamos ver agora Floriano, Floriano, Você vai acompanhar agora Floriano, também com a metade dos votos computados, certo, no próximo vídeo, Floriano, Portal Jota 100, 24 horas, com você.